Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seca eu Deixa que eu seja o céu E receba O que seja seu Da noite esse amanhecer eu Veja eu Veja eu Veja eu Me beija Deixa O que seja seu Então beba E receba Meu corpo No seu corpo Eu Meu corpo Deixa Deixa Eu me deixo A noite esse amanhecer Seja eu Seja eu Deixa que eu seja eu E aceita O que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu Seca eu Deixa que eu seja o céu E receba Seja seu A noite esse amanhecer eu Oh 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 Beja eu Beja eu Beja eu Beja eu Me beija Deixa O que seja seu Então beba Então beba e receba Meu corpo No seu corpo Eu No meu corpo Deixa Deixa Eu me deixo A noite esse amanhecer Oh 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 Oh